Então, eu tenho sentido que nós chegamos a um acordo com a UEP e Santa Rosa, que é o preço, parte da UEP está uma redução com a UEP, bastante substancial, e parte da redução está um subsídio de Santa Rosa para que a agricultura não se reemplaça a roupa de gasto que nós temos com os tanques de água, agora eu vou calcular quanto nós estamos invertindo de 13 horas em 3 tanques, e se eu vou calcular o preço com a UEP e parte de subsídio com a UEP da parte de Santa Rosa, nós vamos para chegar a um preço com a nossa compreensão de roupa de agricultura, com a razão de plantação, muito mais viável e, seguramente, economicamente, muito mais interessante, e para nós, aqui, eu quero dizer, em inglês, um game changer, e nós esperamos que, dentro de corto, nós podamos introduzir, nós metamos para a luna de iuli, para começar com a UEP e fechar aqui. Santa Rosa vai evaluar cada plantação, para mirar uma calculação, quanto água uma plantação, assim, no mestre, e baseada na calculação, certificado de Santa Rosa, também se são arquitetos de 10 mil metros de água, é a renda e tarifa especial, e tudo o que gasta arriba é 10 mil metros de água, é a paga e tarifa normal. E o trabalho mais principal é o Rastidor de Santa Rosa, que tem a expertise para poder evaluar cada plantação e duna, uma calculação, um pouco e cerca de realidade, de lo qual cada plantação usa. Nós temos aqui como algo também cambia em mundo de plantação, grandemente na UEP, sabe que a outra coisa mais grande, com a UEP e tarifa, para plantação, de um pouco de década. No momento, como por ter esse água, e água de qualidade de UEP, na altura e plantação na UEP, é o preço que nós chegamos a acordo com a UEP e o BG. Dessegurando também o subsídio de Santa Rosa, nós estamos abriando um preço com a UEP e a agricultura na UEP, muito mais fiable do que a gente está. Até que nós estamos abriando com uma empresa, basta grande, tem um plano de serra, com o motivo de mudança aqui, já temos a mira de possibilidade mais positiva para continuar e até amplia a produção na UEP. Nós queremos que o impacto é muito maior, positivo, e onde a meta que nós colocamos no momento de assumir a responsabilidade também da carteira de agricultura, pesca e cria, está com a nossa meta mais clara de que porcentagem de produção local nós queremos para nós abastecermos do nosso próprio consumo local. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto